A ponta só fecha pro futuro Acende a poronga no escuro Na raiz da batida original Vem ae, o caboclo digital Nativo navega na internet O DJ na picape faz scratch No vocal os maluco cantam é rap O sistema feudal está em cheque Chomufla, chomufla, chomufla Olá meus amigos, já estamos ao vivo aqui de volta Com o Pratas da Casa aqui No estúdio Alberto Andreoli Diretamente pra todos vocês que assistem Através das redes sociais de todo lugar do mundo Tem pessoas que acompanham De vários lugares e outros países Fora o nosso Brasilzão O nosso programa passa também No canal 10.1 Canal aberto de TV aqui na cidade de Porto Velho E nas redes sociais do Rondônia ao vivo Hoje o maior jornal da região norte Aqui do Brasil Um dos maiores aqui Aqui na região norte do Brasil Hoje como vocês já estão sabendo Nós vamos bater um papo aqui com o deputado federal Meu amigo Fernando Máximo Vamos saber um pouco como que é Ser um deputado federal aqui no Brasil Ali as dificuldades que se encontram Vamos conhecer um pouco também do que já foi feito Sim, ele já fez bastante já nesse pouco tempo Que ele já está lá E a gente vai estar sabendo agora um pouco sobre isso aí Você que está assistindo o programa Você pode mandar a sua mensagem aí Deixar nos comentários aí Que a gente vai estar respondendo aí A sua mensagem, a sua participação Beleza? Vamos lá, corta pra geral aí Meu amigo Natan Já estamos aqui com o meu amigo deputado Aqui, né? Amigo, a primeira pergunta de hoje Como que é ser um deputado federal Aqui no nosso Brasil, cara? Então, bom dia, Rodrigo Moraes Bom dia, Natan, que está aqui com a gente Paulo Andreoli Bom dia a todos da TV Caboquinho Todos do site Rondônia ao Vivo É um prazer estar aqui com vocês Pode repetir a pergunta, por favor, desculpa Como que é... Existe muita diferença, né? Do carro que o senhor exercia antes e agora, né? Lógico que o que o senhor exerce agora Como que é ser um deputado federal aqui no Brasil? Então, tem várias nuances, né? A gente chega lá, nós estamos passando por um momento hoje, o Brasil Um momento difícil, né? Um momento de muitas guerras, muitas brigas ali internas no Congresso E muitas dessas brigas acabam sendo meio que infrutíferas A gente não consegue ver evolução para o nosso país, né? Mas é um momento tenso que está passando Com dificuldade do Congresso aprovar muita coisa Com dificuldade do país se desenvolver ali Então, está um momento um pouco tenso Mas a gente mantém os nossos princípios, óbvio, né? Os princípios são inegociáveis A gente mantém tudo aquilo que a gente diz, que a gente pensa A gente não tem como mudar isso E esperamos que dias melhores venham para o nosso país Infelizmente, o país não está indo muito bem Nós precisamos de dias melhores aí Com fé em Deus, vamos ter E deputado, antes de a gente entrar já nas PL Nos projetos que o senhor já está pretendendo colocar em vigor aí Eu gostaria de saber um pouco dos projetos que o senhor já fez, né? Na sua gestão anterior aqui Que a gente fala um pouco do Opera Rondônia Como funcionava, como que era? Então, esse projeto Opera Rondônia, Rodrigo Foi um projeto muito bacana que nós criamos Um projeto que o governo do estado repassou recursos para as prefeituras Para que as prefeituras pudessem operar os seus munícipes Nos seus hospitais municipais Então, cirurgias de útero, ovário, vesícula, hérnia Cirurgia de vasectomia, laqueadura E com isso a gente conseguiu descentralizar um pouco 16 municípios inicialmente aceitaram essa proposta O governador Coronel Marcos Ocha Pediu que nós fizéssemos as cirurgias mais próximas das pessoas E municípios como, por exemplo, Cerejeiras Onde não se realizava cirurgias Começou a fazer cirurgia Tem mais de 200 cirurgias feitas Municípios igual Nova Mamoré Onde não se operava Começou a operar também Já operou muitos pacientes Centenas de pacientes Espigão do Oeste Que não operava também Ouro Preto Rolim de Moura Que operava, mas fazia tempo que não estava operando Então, vários municípios Onde não tinham cirurgias Alvorada As cirurgias começaram a acontecer E onde já tinham cirurgias Como Vilhena Jaruj Paraná e Quemes Eles pegaram o recurso do governo E incrementaram a quantidade de cirurgias O ideal é que nós tivéssemos Todos os 52 municípios do estado de Rondônia Com a disponibilidade de fazer as cirurgias Nos seus hospitais Que você acabaria com essa fila tão grande Que tem De pacientes que esperam meses e anos Esse projeto foi idealizado Especialmente Porque as filas já eram grandes Antes da pandemia Mas durante a pandemia As filas ficaram maiores ainda A gente passou praticamente dois anos Sem poder operar os pacientes Durante a pandemia Então acabou que As filas ficaram muito maiores Então Por isso foi criado esse projeto O projeto continua A atual gestão Da Secretaria de Saúde Coronel Jefferson Aliás Um excelente secretário de saúde Muito bem escolhido Pelo governador Coronel Marcos Rocha Deu continuidade Está até ampliando O projeto E precisa mesmo Precisamos que Esses projetos bons Sejam continuados As cirurgias continuem sendo realizadas Agora você imagina Uma pessoa Lá de Cerejeiras Tinha que vir para Porto Velho Ou para Cacoal É muito difícil Para Porto Velho Dá mais de 10 horas de viagem Para Cacoal 4 horas de viagem A pessoa está com dor Está com cólica Está com sangramento E etc Vai Opera Quando tem que voltar Retorna Com ponto na barriga 4, 5, 10 horas de viagem Dentro de uma van Ou do micro-ônibus Quer dizer Super complicado Agora estão sendo operados Lá em Cerejeiras Retirada de útero Retirada de ovário Retirada de vesícula Baseectomia Correção de hérnia Laqueadura Sendo feita lá Não precisa transportar Não precisa sair Não precisa ser dada continuidade Não foi parado Não É o mesmo governo É o mesmo governo Eu saí da secretaria Mas entrou a doutora Semayra Agora entrou o coronel Jefferson A equipe está dando continuidade Está ampliando projetos Então está É o que você falou Deu continuidade Isso é fundamental Um outro projeto Que eu vi também Na sua gestão Foi o Enxergar É o projeto Enxergar Antes da nossa gestão Só se fazia cirurgia de catarata Em Porto Velho Só em Porto Velho Então o cara lá de Vilhena Tinha que ir para Porto Velho Corumbiara Chupinguaia Lá do Cone Sul De Guajará Viam tudo para Porto Velho E aí nós conseguimos Decentralizar isso Nós fizemos um credenciamento Empresas privadas entraram Conseguiram contratar hospitais Foram contratados dois hospitais Particulares em Porto Velho Um em Ariquemes Um em Jaru Um em Giparaná Um em Vilhena Um em Cacoal E aí conseguiu operar 15 mil pessoas Fazia mil por ano antigamente Antes da nossa gestão Fazia mil por ano em Rondônia Nós fizemos 15 mil Em menos de 3 anos Mesmo com pandemia Mesmo com a pandemia Em 3 anos Nós fizemos 15 mil cirurgias de catarata Porque operou Em todos esses hospitais Praticamente zeramos a fila É claro que já tem Vai passando o tempo Começa a aparecer outras pessoas Agora já tem fila de novo Precisa dar continuidade para isso E alguns já está se dando continuidade Mas também é um projeto Que está sendo continuado Não parou na... Teve um problema esse projeto Ele ficou parado um tempo Porque teve algumas pessoas Que tiveram infecção Salvo engano 40 e poucas pessoas Tiveram um processo de infecção Acabou sendo interrompido Mas foram 15 mil cirurgias Realizadas no estado de Rondônia É um projeto É grande Foi um projeto muito grande Muito bom Para você ter uma noção Quando nós assumimos a gestão Tinha 550 pessoas cegas Por catarata no estado Todas elas foram operadas E voltaram a enxergar Isso aí para a gente Talvez seja só números Mas para uma pessoa dessa Que volta a enxergar É uma coisa... Fantástica Para a família toda Para a família toda É um bem para a família inteira Ver um familiar sofrendo Sem enxergar É muito ruim E nós presenciamos isso Eu e o governador Coronel Marcos Rocha Nós presenciamos Várias vezes Pacientes que não enxergavam nada E que voltaram a enxergar Eu lembro do governador O Marcos Rocha se emocionando Aqui em Porto Velho Eu também me emocionei E os repórteres Que estavam fazendo a cobertura Também se emocionaram Porque um senhorzinho De 70 e poucos anos de idade Ele falou o seguinte Olha Eu já fazia 5 anos Que não enxergava nada Por causa da catarata Foi piorando, piorando Eu não enxergava nada Depois Nesse prazo de 5 anos para cá Nasceram meus netinhos E eu pegava meus netinhos no colo Cheirava, beijava, abraçava Mas nunca tinha visto E achava que nunca mais ia ver E agora ontem Retiraram os tampões Dos meus olhos Que ele fez a cirurgia Retiraram os tampões E foi o dia mais feliz Da vida dele Ele falando Que ele pôde Além de abraçar Beijar e cheirar Os netinhos Ele pôde ver Que ele não conseguia ver Há 5 anos E aí o governador Marcos Rocha se emocionou Eu me emocionei E os repórteres Que estavam fazendo Cobrindo ali também Se emocionaram Porque realmente é emocionante E assim não foi só esse caso não Foi de uma menina de 12 anos De Machadinho É um caso raríssimo De catarata em criança Estava cega dos dois olhos Depressiva Operou, está enxergando Nós fomos lá visitá-la E vários outros casos No estado inteiro Onde a gente passa A gente tem casos assim Eu vou citar aqui Eu vou passar a manhã inteira Citando esses casos Mas é muita felicidade Para a gente A gente fica muito feliz Um outro projeto Esse aqui me chamou Muita atenção também Que eu trouxe Para o programa de hoje A gente fala um pouco sobre ele É o Telemedicina Conta para a gente Como é que foi essa ideia Como é que funciona Esse Telemedicina Telemedicina é o melhor Projeto de saúde pública Do Brasil Indiscutivelmente É o melhor projeto Vou te explicar por quê Os pacientes são atendidos Por médicos do Albert Einstein Isso foi criado Na nossa gestão Na Secretaria de Estado da Saúde Com o governador Coronel Marcos Rocha Nós fomos até Brasília Ao Ministério da Saúde Pedir esse projeto Para o estado de Rondônia Conseguimos Disponibilizamos No primeiro momento Lá em 2021 Maio de 2021 Para 20 municípios Do estado E em janeiro de 2022 Já na véspera De eu sair Da Secretaria de Saúde Nós disponibilizamos Para os 52 municípios Do estado Como é que funciona Basta o município ter Um monitor de televisão E uma câmera O médico E eu acompanhei um caso Agora em Alta Floresta do Oeste Em Alta Floresta Acabei de acompanhar um caso Essa semana Esse fim de semana Um atendimento A doutora Mirta A médica Atendeu a paciente E precisava encaminhar Para o neurologista Uma jovem de 19 anos Se fosse esperar na fila Esperar quase um ano Na fila Para consultar com o neurologista Em Porto Velho Tem que deslocar 600 quilômetros Oito horas de viagem Exame físico Deveu o medicamento 2.500 reais E sabe quanto o estado De Rondônia Está gastando com isso Nenhum centavo Governador Coronel Marcos E eu Estivemos em Brasília Com o ministro da saúde Marcelo Queiroga Na época Em 2021 E conseguimos gratuitamente Para o estado de Rondônia E sabe quanto os municípios Pagam por isso Nenhum centavo Nenhum dos 52 municípios Paga Conseguimos gratuitamente Para os 52 municípios E muito menos O paciente Que está sendo atendido Paga nada Então é gratuito Para o estado Para os municípios Quem ganha com isso É a população As filas diminuindo Tem seis municípios Que são destaques Hoje no estado de Rondônia Que são Nova Mamoré Excelente Pegou o programa Fez muito bem feito Está tocando direitinho Nova Mamoré São Francisco Seringueiras Buritis Campo Novo E Monte Negro Esses seis municípios Estão zerando as suas filas Em sete especialidades Sete especialidades De graça Para os pacientes Neurologia adulto Neurologia pediátrica Endocrinologia Pneumologia Reumatologia Psiquiatria E cardiologia E detalhe O resultado do Einstein O estudo do Einstein Mostra que nove De cada dez pacientes Tem o seu problema Resolvido pela telemedicina Nessas áreas Nessas sete áreas Dez Nove de cada dez Ou seja De cada dez pacientes Que tinha que encaminhar Para Porto Velho De Alta Floresta De São Francisco De Chupinguai De tudo que é lugar do estado Vem apenas um Nessas sete especialidades Diminui bastante Diminui o trânsito Das BRs Risco de acidente Gasto com combustível Com diária de motorista Desgaste de veículo E o sofrimento Das pessoas Porque às vezes A pessoa vai sair Lá de A gente estava conversando Com o pessoal De vários lugares do estado Mas vai sair Lá de Alta Floresta Por exemplo Essa moça Que a gente viu Lá de dezenove anos Sendo atendida Para ela sair De Alta Floresta E vir se consultar Em Porto Velho São 8 horas de viagem Então ela sai de manhã Vai chegar aqui de tarde Aí dorme aqui Numa casa de apoio Em algum lugar No outro dia Às vezes a consulta É meio dia Por exemplo Uma hora da tarde Vai esperar Vai lá fazer a consulta Às vezes a consulta Dura 10, 15 minutos Ela volta para a casa de apoio Dorme de novo Para no terceiro dia Retornar Para Alta Floresta Perde 3, às vezes 4, 5 dias Porque tem que esperar Outros pacientes Às vezes passa a semana inteira Aqui Agora ela sai de casa Anda 5 minutos a pé Entra na unidade Unidade básica de saúde Lá em Alta Floresta É consultada com o médico Do Einstein Melhor hospital do Brasil E volta para casa Meia hora está em casa Com o problema resolvido Sem pegar essa fila Sem essa demora E resolvido em alto padrão Como eu já disse Com o melhor médico do Brasil Esse projeto Ele está dando continuidade Mesmo que o senhor Está na secretaria hoje Está dando continuidade Infelizmente Poucos municípios Infelizmente alguns Graças a Deus Poucos Não entraram no projeto ainda Pouquíssimos A grande maioria Entrou E é de graça Mas qual o motivo Que o senhor acha Que eles não entraram? Então até Pouco tempo atrás Poucos dias atrás Teve um médico No meu gabinete Lá em Brasília E o município dele Não entrou E aí eu questionei Ele ligou para o secretário De saúde na hora Que o prefeito Nem sabia do projeto Ele ligou para o secretário E o secretário Está esperando Um computador Um computador Um monitor É um monitor E uma câmera Ou um notebook Alguma coisa assim Aí ele tem que desenrolar Não é cara Pois é E assim Um notebook O pessoal está Impresso dele Para fazer a consulta Várias consultas Para salvar tantas pessoas Para ajudar tantas pessoas Então assim Agora a grande maioria Dos municípios Graças a Deus Está tendo Porto Velho tem Quase o estado inteiro Já tem E eu fico muito feliz Da telemedicina Ser um projeto Da gestão Marcos Rocha Com o Fernando Márcio Na Secretaria de Estado Da Saúde Eu falei agora Para vocês aí De três projetos Que me chamaram a atenção Na gestão dele Eu gostaria agora Saber do senhor Qual foi o que mais Marcou para ti Pessoalmente Como profissional A tua gestão Teve muita coisa Que marcou Rodrigo Nós tivemos Por exemplo Na época da pandemia Aqueles drive-thru De testagem rápida Que a gente fazia Diagnosticando as pessoas Tratando no estado inteiro Nós tivemos ainda A vacinação Que foi muito importante A criação de leitos de UTI Criamos os leitos de UTI Da AME Aumentamos na AME Criamos os leitos do CERA O CERA Era um galpão De fisioterapia Nós transformamos Numa UTI A maior UTI Do estado de Rondônia Pra você ter uma noção O hospital de base Tem 13 leitos de UTI O João Paulo tem 10 Nós fizemos 60 leitos de UTI No CERA Caramba Com a ajuda Da iniciativa privada Alguns empresários ajudaram Porque tinha que ter celeridade Tinha que ter rapidez ali Montamos um mega hospital Uma UTI com 60 leitos É 6 vezes maior Do que a de João Paulo 5 vezes maior Do que a do hospital de base Quase 5 vezes maior Então Nós Projetos básicos Eu me lembro que Mesmo toda essa correria Eu ainda trabalhava Como médico Fazia operação Fazia nos mutirões A gente fazia mutirões Da Secretaria de Saúde Eu operei muito em Vileno Operei em Rolim de Moura Operei em São Francisco do Guaporé Nos mutirões de cirurgia A gente levava os médicos E eu como cirurgião Não ficava à toa Ficava operando lá As pessoas Então você estava perguntando Os projetos importantes Agora Um mega projeto O projeto do Euro O novo hospital de urgência Emergência de Rondônia Começou lá atrás Na nossa gestão Com todas as dificuldades De fazer projetos Na época da pandemia Nós estávamos com a cabeça Voltada para a pandemia Para salvar a vida Todo mundo com essa cabeça As empresas precisavam Vim aqui para poder olhar Para poder avaliar Não tinha nem Estava até com pouco avião Na época O pessoal Ninguém queria sair Ninguém queria vir para Rondônia Também porque estava Muito caso aqui Mas nós conseguimos Demos continuidade O governador Marcos Rocha Pediu lá atrás Não deixa parar O projeto do Euro Mesmo durante a pandemia Tenta seguir E nós seguimos Fizemos lá em 2021 A licitação na Bolsa de Valores Em São Paulo Você lembra disso? Batemos o martelo Batemos o martelo Lá eu Governador Marcos Rocha Secretário Júnior Gonçalves Doutor Maxwell Mota Procurador-Geral do Estado O Márcio Das pertinências De licitações Batemos lá o martelo Do hospital O Tribunal de Contas Tinha algumas dúvidas Do processo Pegou o processo Passou 105 dias Analisou e viu Não tem nada De superfaturamento Não tem nada De desvio Não tem nada De corrupção Segue o projeto No mesmo ano De dezembro Nós assinamos o contrato Desculpa Em janeiro Assinamos o contrato Em janeiro de 2022 Com a empresa A empresa tinha os prazos Para elaborar os projetos Conseguir as licenças E agora no máximo Em duas semanas Aquele projeto Vai fluir com força A empresa já fez Algumas coisas Que é básico Em volta ali Que é a parte Da compensação dela Em volta do terreno Do hospital Mas agora Começa com força E a chuva também Está castigando um pouquinho Esse ano A chuva choveu Um pouquinho a mais Então deu uma atrapalhadinha Mas em dois anos e meio Teremos um mega hospital Super moderno Em Porto Velho Na zona leste Para substituir o João Paulo Você tem uma noção O João Paulo O local é ali Perto da Unirom Próxima Unirom Próxima Avenida Mamoré Ali perto da Talismã Perto da Unirom Por ali Ele vai ter alguma Se vai ser especializado Em que ali Ele é um hospital Vai substituir o João Paulo Tudo que atende No João Paulo Baleado Esfaqueado Atirado Atropelado Acidentado Infarto Derrame Tira essa sobrecarga ali Tira tudo do João Paulo Afogado Eu sei que tu tinha Muitas ideias para te fazer Teve alguma coisa Que tu não conseguiu fazer Por algum motivo Mas tu tinha Muita vontade de fazer Aqui na gestão Olha só Esse hospital que está saindo Novo João Paulo Nós queríamos que ele Tivesse saído antes Mas não adianta A pandemia atrapalhou Nós estávamos com os olhares Voltados para quem Estava morrendo nos leitos de UTI Para fazer leitos de UTI Para cuidar de vacina Cuidar Nossa equipe estava toda Focada nisso A gente tocou o projeto Mas não com a mesma Celeridade Com a mesma rapidez Que a gente queria A gente queria hoje O hospital já está praticamente pronto Infelizmente nós não conseguimos Ninguém esperava essa pandemia Quem é que esperava? Quem é que contava com isso? E mudou a vida de todo mundo Eu vejo que tem algumas pessoas Que são insensíveis E ficam falando Poxa, tudo agora é culpa da pandemia Cara, mas a pandemia mudou Toda a nossa vida É a realidade Nós não conseguimos levar uma vida normal Durante a pandemia Ninguém conseguiu administrar De forma normal Nada naquela época da pandemia Nem o comércio Nem a imprensa Nem nada Nem as secretarias Mas agora está saindo do hospital E olha só que beleza O velho João Paulo E eu digo velho com muito carinho Trabalhei no João Paulo Mas é um hospital ruim Do ponto de vista de estrutura Estrutural, é Bons profissionais Mas a estrutura é de 40 anos atrás As pessoas que trabalham ali Cara, elas são sensacionais Eu já entrei ali Eu vi o cara se virando nos 30 É, exatamente Eu trabalhei 9 anos Como cirurgião no João Paulo Então eu sei como é que funciona aquilo ali E a gente observa Presta atenção 126 leitos o João Paulo tem O novo vai para 400 399, para ser mais exato 399 leitos O velho João Paulo Tem 10 leitos de UTI O novo vai ter 64 leitos de UTI 64 O velho João Paulo tem 4 salas de cirurgia O novo tem 10 salas de cirurgia Então é um mega hospital Uma estrutura muito maior Mais moderna Nova E vamos contratar profissionais bons Para trabalhar lá Juntar com os que já temos Contratar outros profissionais Tem previsão assim De mais ou menos Quando inicia lá Dois anos e meio A obra está pronta Caramba Dois anos e meio A obra está pronta Daquele hospital É feito por um modelo diferente Que é o built to suit Que é muito melhor Do que o modelo convencional É um modelo usado muito Nos Estados Unidos Na Inglaterra Ministério Público Federal Usa esse modelo no Brasil Caixa Econômica Banco do Brasil Hospitais privados No Brasil inteiro Sendo construído nesse modelo E aqui em Rondônia Temos o prédio do Tribunal de Justiça Que foi construído Então eles dão mais celeridade Constrói mais rápido E o governo só começa a pagar Quando a obra está pronta Não tem aquele negócio de medição Ah, faz a terraplenagem Tem que pagar Sobe uma parede Tem que pagar Não Quando a obra estiver pronta Que o governo começa a pagar Por isso que o parceiro Constrói mais rápido E depois Durante os próximos 30 anos Depois de construído Durante 30 anos O parceiro é obrigado A dar manutenção predial Do prédio Não é diferente Por exemplo Diferente por exemplo Das obras convencionais Que o parceiro constrói Entrega a obra Do dia que ele entrega Em diante Se cai uma parede Se cai uma janela Não tem responsabilidade No built to suit não Durante 30 anos Ele é obrigado A dar toda a manutenção predial Se cai uma parede Ele é obrigado a consertar E ainda recebe uma multa Por isso Então o melhor modelo Que existe hoje Para construir Conseguimos aprovar Em Rondônia Assembleia Legislativa Ajudou muito Tribunal de Contas Ajudou muito Ministério Público Ajudou Os poderes De um modo geral Tribunal de Justiça Onde já teve Um prédio construído Governador Marcos Rocha Com toda a sua sensibilidade Para construir o hospital Abriu as portas E falou Vamos lá Outra gente para ajudar A Procuradoria Geral Então está aí sendo construído E nós temos que parabenizar Também os nossos profissionais Da saúde Que foram guerreiros Heróis Guerreiros da pandemia Aqui no nosso programa Que é segunda a sexta Toda quarta-feira A gente bate papo com A gente tem um quadro Que eu criei Chamado Heróis da Saúde Quando a gente bate papo Com técnicos Enfermeiros Médicos Sempre tem alguém Que da área da saúde E a grande maioria deles Sempre elogiou A tua gestão aqui E eu gostaria Que você falasse agora Com essa galera Entendeu Que você inspirou A manter um bom trabalho Aqui na área da saúde Por mais que não tenha Todos os recursos Disponíveis Mas eles se viram No 30 ali Conseguem salvar muitas vidas Quero saber O que você tem a dizer Para essa galera Tua equipe Que trabalhou contigo Que te apoiou sempre aí Cara, esse pessoal É o responsável Por todo o sucesso Por tudo que nós fizemos Na Secretaria de Saúde Por tantas vidas salvas Porque ninguém faz nada sozinho Quando via a gente Fazendo aqueles drive-thru De testagem rápida Aqueles drive-thru de vacinação Tinha alguém coordenando E eu sempre estava junto Eu fiz questão de fronte de batalha Junto com os servidores Mas quem coordenava tudo aquilo Quem estava lá se expondo também Com risco de morte Com risco de pegar a doença De levar a doença para casa Eram os guerreiros da saúde Um batalhão grande De pessoas que não se acovardou Que não podia Não tinha o privilégio Não tinha o privilégio De poder ficar em casa Poder ficar escondido Não, eles tinham que ir Por fronte de batalha Para cuidar dos pacientes graves Nas UTIs Cuidar dos pacientes graves Em tudo que é lugar Para vacinar Para poder fazer testagem Se expondo de cara De perto Junto com o vírus Junto com a doença Junto com a morte ali Infelizmente Infelizmente Muitos dos nossos colegas Faleceram Durante a pandemia Ajudando pessoas Salvando vidas E faleceram Médicos, enfermeiros Técnicos enfermais Fisioterapeutas Psicólogos Psicólogos Estratégias bacanas De contenção Da disseminação Do vírus De testagem De tratar rápido De cuidar De criar leito de UTI E quem é que cuidava Desses leitos de UTI? Os enfermeiros Fisioterapeutas Os médicos Os técnicos Os técnicos laboratórios Farmacêuticos Bioquímicos Biomédicos Psicólogos Era esse pessoal Que estava trabalhando Ali dia e noite Gente, estamos batendo Um papo bem legal Com o meu amigo Fernando Máximo Ele que agora É deputado federal Mas fez uma ótima gestão Aqui na área da saúde Nós vamos agora Para um breve intervalo Mas daqui a pouco A gente vai voltar Para saber mais O que ele já fez Como deputado federal Será que ele já fez Alguma coisa Será que ele já Deu entrada Em algum projeto legal Que vai beneficiar O estado de Rondônia A gente vai saber agora A gente falou um pouco Agora da gestão anterior dele Mas vamos saber agora Um pouco Como que ele está fazendo Ali como deputado federal Ali o que vem de bom Para a nossa querida Rondônia Daqui a pouco Depois do intervalo Solta o conversal Aí meu amigo Aponta essa flecha Para o futuro Acende a boronga No escuro Na raiz Da batida original Venha aí Com o caboclo digital Nativo Navega na internet O DJ Nas picape Faz scratch No vocal Os maluco Canta rap O sistema Feudal Está em cheque Jomucla 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 Aponta essa flecha Com o futuro Oh yeah Acende a boronga No escuro Quero ouvir Na raiz Da batida original Venha aí Com o caboclo digital Nativo Navega na internet O DJ Nas picape Faz scratch No vocal Os maluco Canta rap O sistema Feudal Está em cheque Jomucla 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 No Rondônia Ao Vivo Você encontra a informação Rápida e em tempo real E agora na TV Canal 10.1 Rondônia Ao Vivo TV E no jornal online Mais acessado do estado Organizado e pontual Com a melhor equipe Um local cultural Com um museu incrível Alta tecnologia E os melhores equipamentos Divulgue aqui a sua empresa Para mais de 20 milhões De acessos mensais Rondônia ao Vivo Seu jornal da internet Agora na TV O mundo passou por mudanças E se reinventar Foi necessário Por isso Quem sempre cuidou de você Agora tem muito mais Para oferecer Amiron Saúde Agora é mais Mais produtos Mais rede Mais hospitais Mais telemedicina Mais benefícios Porque Amiron É mais que um plano É cuidar bem Amiron Saúde Só tem uma Não se deixe enganar 34 anos Em compromisso Com Rondônia Trazendo aqui as informações Que precisamos Ao vivo E em tempo real Conexão Rondônia Ao vivo Com Ivan Frazão Todos os dias De segunda a sexta Ao meio dia Aqui No Rondônia Ao vivo Canal 10.1 Plantão Rondônia Ao vivo Aqui você recebe A notícia Em primeira mão Ao vivo E em tempo real Todos os dias De segunda a sexta Às 17 horas Aqui no Rondônia Ao vivo TV Canal 10.1 Quem tem A melhor cobertura É Brasil Digital Quem atende Com gente Que não roubou É Brasil Digital Quem conta Com suporte 24 horas É Brasil Digital É Brasil Digital É Brasil Digital Brasil Digital Pra assistir Pra jogar Pra se informar É Brasil Digital Velocidade de até mil mega Planos a partir de 69,90 Clientes Brasil Digital Tem vantagens em dobro Entre em contato Hoje a Dragon é uma empresa De treinamento E especialização E foi criada Em 19 de maio De 1996 Seekwondo Ele tem as categorias De Pulsé Que são formas São lutas Combinadas Lutas contra adversários Imaginários Mas lutas reais Colocadas dentro De uma planilha Dentro de um diagrama E o aluno Ele tem que executar Cada movimento Com perfeição E com eficiência Tem as categorias De luta Que a gente chama De querugui Onde um aluno Se embate com o outro Para angariar pontos Tem regras São regras Olímpicas No mundo todo Se pratica O querugui Olímpico Assim como O Pulsé Olímpico Também tem freestyle Que é O estilo mais livre Do taekwondo Também tem suas regras Ligadas ao taekwondo Tá E tem que upar Não é Tem salto em altura E os alunos Vão praticando E se desenvolvendo O programa Talens pro futuro Ele abrange A base Que vai até Dezessete anos Esses alunos Se preparam Pra competir Como nós temos Aqui os jovens Intermunicipais De Rondônia Já temos alunos Que já passaram A competir Nessa modalidade E vai até Dezessete anos Que é diferente Aqui da academia Dragon mesmo Então esse espaço Nós abrimos Para a prefeitura É gratuito Não se paga nada Os interessados É só procurar A SEMIS Tá bom Vai até Dezessete anos Aí da Dragon Tá bom A academia Dragon Aqui nós temos Muitos moradores Aqui do bairro E também de outros bairros Aqui a idade Enquanto a pessoa Estiver com a energia Ela vai praticar Aqui na nossa academia Os horários Ela fica localizada Aqui na rua Pauferro Dezessete e vinte Bairro Castanheira Nos horários Das oito às nove Da manhã Pela parte da tarde Das dezesseis Às dezessete Das dezessete Às dezoito E pela parte da noite Que vai das dezenove Às vinte horas A gente tem sempre as tarefas do dia a dia Arrumar a cama Escovar os dentes Deixar tudo certo em casa E nessa rotina A gente tem que combater O mosquito da dengue Zika e chikungunya Garrafas Só viradas pra baixo Vasos Não pode ter pratinho Caixa d'água É sempre fechada E nada de água Acumulada por aí Na luta contra o mosquito Governo do estado de Rondônia A ponta só fecha pro futuro Oh yeah Acende a poronga no escuro Quero ouvir Na raiz da batida original Vem aê O caboclo digital Nativo navega na internet O DJ nas picape faz scratch No vocal Os maluco cantam é rap O sistema feudal está em cheque Chamo pra chamo pro Já estamos de volta Aqui meus amigos Nesse breve intervalo Quero agradecer você Que assiste o nosso programa Todo dia Que participa Que comenta Que mostra pros amigos É um prazer Ter você assistindo Aqui o nosso programa Todo dia no canal 10.1 E nas redes sociais Do Facebook Do Rondônia ao vivo O programa de hoje É um programa bastante especial É a primeira vez Que eu bato o papo Aqui com o meu amigo Doutor Fernando Máximo Que foi secretário Da área da saúde E hoje é deputado federal E ele está aqui contando A experiência Pra gente Como é que é Essa diferença As coisas As dificuldades Que tem sido encontradas lá E os projetos Que ele está trazendo Aqui pro nosso querido Estado de Rondônia Pra começar esse bate-papo Corta pra geral Aí meu amigo Inclusive eu deixei Na tela O Instagram dele Se você quiser acompanhar Com certeza É legal ver ali O que está sendo feito E deputado O senhor é da área da saúde O senhor está lá Como deputado Mas o senhor sempre procura Ali também Ajudar A área da saúde Aqui de Rondônia Mesmo ali como Não sendo mais secretário De saúde Não é isso Sim O que o senhor tem a dizer Desse caso aí Então nós estamos tendo Muitos problemas Nas escolas Eu acho que nos últimos anos Nós temos uma parcela De culpa Na sociedade De um modo geral A gente tem dado Muita moral Pra aluno Pouca moral Pros professores Os professores Há muitos anos Estão sendo encurralados Nas salas de aula Há muitos anos São agredidos Há muitos anos São xingados Às vezes até espancados E não dava-se Tanta notoriedade A isso Tanto destaque Há poucos dias A gente viu a cena De um jovem Adolescente ali Brigando com o professor Colocando de dedo Na cara do professor Tirando a cadeira O professor cair Derrubando a mesa Do professor Deve ter visto esse vídeo O professor grisalho já Isso vem acontecendo Há muitos anos no Brasil Porque tem dado-se Muita moral Pra aluno E pouca moral Pra professor O professor perdeu Aquele domínio Da sala de aula Aquele encanto Que as pessoas tinham Na nossa época Pelo professor De respeito De olhar o professor Como uma pessoa Mais madura Mais experiente Que quer passar experiência Que quer passar conteúdo Que quer poder nos ensinar Coisas boas Como se fossem nossos pais Perdeu esse encantamento Os alunos Infelizmente Têm sido muito Rudes com os professores Perdeu De um modo geral Perdeu o respeito E agora vem essas tragédias Acontecendo Primeiro começou Com a professora Sendo morta Outros agredidos Alunos também Depois morte de alunos Com armas brancas Facas Machadinhas Atingindo essas pessoas A gente fica muito triste Com isso Fica muito triste Mas a gente vê a necessidade De nós termos mais segurança Nas escolas Será que as escolas Cívico-militares Não são importantes? Aqui em Rondônia São incentivadas Pelo governador Coronel Marcos Rocha Que abriu várias Escolas militares No estado Precisamos ter No Brasil inteiro E isso que eu duvido Que esse pessoal Que entra com machadinha Com faca Entra na escola militar Onde tem policiais Armados lá dentro Entra? Não entra Será que Cidadãos de bem Que não usam drogas Que não tem passado criminal Que não tem problemas Psiquiátricos Será que não deveriam Ter mais cidadãos de bem Usando armas no Brasil? Cidadão de bem Não estou dizendo Qualquer um Não Passa pelo psicólogo Da polícia federal Faz todos os testes Não tem passado criminal É um cara normal Um cara estável Do ponto de vista psicológico É um cara que Não usa drogas Será que esse cidadão Deveriam ter mais pessoas dessas? Porque numa escola dessa Se tivesse um professor Com porte de arma Mesmo que não fosse policial Porte de arma talvez Barrasse antes do cara Matar quatro ou cinco pessoas Ou esfaquear seis Sete, oito, nove Inclusive um dos seus projetos Para isso é Instalar o detector de metais Ali na entrada Não é isso? Então eu fiz o projeto Um sete, nove, um Pedindo instalação De detector de metais Em todas as escolas do Brasil Todas as escolas do Brasil Públicas e privadas Infelizmente tem gente Que questiona Mas será quanto é Que vai custar isso? Falo, gente Está morrendo criança Está morrendo professor Está morrendo profissionais Da educação Estamos preocupados com o custo Será que um detector de metal Na porta da escola Vale mais do que a vida Das crianças Que estão lá dentro Dos professores Dos demais Colaboradores Da escola da educação Então fiz esse projeto sim O projeto na Câmara Depois que a gente fez Outros fizeram Senadores colocaram Deputados colocaram também A gente deve apensar tudo isso Juntar esses projetos Num só daqui a pouco Para a gente poder aprovar Mas precisa Se no banco tem Detector de metal Para proteger o dinheiro do banco O dinheiro, né? Por que não pode ter na escola Para proteger a vida das escolas? Concorda comigo? Verdade Então é um projeto bacana Que a gente fez E tem vários outros projetos Tramitando A gente deve apensar Todos esses projetos juntos Lá da Câmara e do Senado Para a gente fazer um projeto Só bem elaborado E aprovar Esse projeto Um outro projeto Que eu vi Que o senhor Está querendo implementar lá É a questão Do benefício De prestação continuada Para pessoas com deficiência, né? Explica um pouco Sobre essa ideia aí Como é que se diz Esse projeto É muito legal, cara É um projeto Que eu gosto muito Gosto muito dele Por quê? Existe o BPC Lous Que é Uma lei de 1993 Que é a lei Benefício de prestação continuada Da lei orgânica Da assistente social Esse benefício É para Para pessoas Que já tem Deficiência Tem uma deficiência E é incapacitante Pessoas que não conseguem Trabalhar Não conseguem estudar E fala que o governo federal Dá um salário mínimo Para essas famílias Para essas pessoas Só que tem um fator limitante Que é um quarto Do salário mínimo De renda per capita Ou seja Cerca de 330 reais Por pessoa Numa família Onde tem uma renda Que distribuída Dá 330 reais Por pessoa A família Já não recebe Benefício do governo federal É muito pouco No governo Bolsonaro Em 2021 Foi feita uma nova lei Para aumentar isso Para meio salário mínimo Melhorou muito Incluiu muita gente Mas tem muita gente Que ainda fica de fora O que é meu projeto de lei? Para que exclua O fator de renda Toda família Que tem um autista grave Que tem um cego Uma pessoa amputada Um paraplégico Um tetraplégico Uma pessoa com paralisia cerebral Todas elas Que são incapacitantes Que toda família no Brasil Receba um salário mínimo Porque essas famílias Rodrigo Elas precisam disso Essas pessoas Têm despesas Com transporte Com fralda Com psicólogo Com fisioterapeuta Com fonoaudiólogo Com medicamento E um salário mínimo Seria o básico Para ajudar essas pessoas Então esse é o nosso Projeto de lei Que vai beneficiar Milhões de pessoas Brasil afora Milhares de famílias Milhões de pessoas Brasil afora A gente tem um grande problema Aqui Sobre a questão Da doação de sangue Que está muito baixa A coleta E tudo mais E eu vi que você tem Um projeto que incentiva Quem é doador Vai ter alguns descontos Algumas coisas Como é que funciona isso aí? São dois projetos Na verdade É o projeto do 462 E o 463 de 2023 Esses dois projetos Nós fizemos um deles Para que todo mundo Que é doador contínuo De sangue Tenha direito A uma carteirinha Para ter meia entrada Nos eventos Shows Teatro Cinema Então muito bacana O cara é doador contínuo Sangue e medula óssea Ele vai lá e recebe Uma carteirinha Para poder entrar Nos eventos Legal Vai incentivar As pessoas a doarem mais sangue Doando mais sangue Teremos mais reserva Nos bancos de sangue Teremos mais vidas salvas Eu sofri muito Fui cirurgião do João Paulo Sou médico Sou cirurgião A gente sofre muito Cirurgião sofre Quando vê Um paciente está ali morrendo Uma criança Que foi atropelada Uma pessoa que sofreu um acidente Um idoso Está ali sendo operado Está precisando do sangue O sangue não chega Não chega O anestesista fala Olha Vai parar Vai morrer Infelizmente O sangue não está chegando Daqui a pouco chega o sangue Quando passa o sangue O paciente traz a vida de volta Uma felicidade E a gente fica muito feliz Que aquela pessoa Acaba sendo salva Mas algumas vezes Infelizmente Não tem o sangue No banco de sangue E não tendo sangue Lá no banco de sangue O que acontece É que acaba A pessoa pode acabar falecendo Ó Tem uma pessoa que mandou aqui Gostaria de agradecer Ao deputado Que quando era secretário Se comprometeu Que ia finalizar a obra De mais de 10 anos Parada No hospital de IGM Igual a Jaramirim Eu acho né E graças ao empenho dele Essa semana Parece que abriu o edital Já para contratar Uma empresa Para finalizar Essa importante obra Para nós Guajaramirense Eu e minha família Votamos Todos nele E estamos muito felizes Pelo nosso voto Nos representa muito Bem lá na Câmara Roberto ali De Guajaramirense Roberto Roberto Graças a Deus Todo nosso empenho Valeu a pena Era um projeto difícil Tinha briga na justiça Quando nós assumimos Já tinha quase 8 anos aí De obra De Guajaramirim Não ficava pronta Tinha problema A empresa tinha Deixado a obra Não conseguiu terminar Tinha recebido por isso Mas O dinheiro que foi pago Já foi mais do que estava previsto Para a obra Mesmo assim não concluiu Problemas judiciais Conseguimos desfazer Todo esse imbróglio E agora Recomeçando a obra De Guajaramirim Graças a Deus Daqui um ano No mês de julho A proposta da empresa É para julho De 2024 Está pronta a obra Entregue Um mega hospital Em Guajaramirim Para atender a população De Guajará De Nova Mamoré Os indígenas Muito bacana mesmo O povo merece Guajaramirim merece Essa obra A gente está chegando Próximo já Aqui no final do programa Infelizmente muito rápido A agenda do meu amigo Também é grande Está na correria Mas eu vou trazer ele Mais vezes Para saber o que está Sendo feito lá Será um prazer E aí eu tenho Algumas perguntas Aqui para finalizar Coisa bem rápida Mesmo aqui Qual que é a sua avaliação Do que aconteceu No dia 8 de janeiro Muito ruim Aquela quebradeira Quebraram prédios públicos Milhões de prejuízos Deixou as pessoas Com medo lá Péssimo o que aconteceu Agora nós precisamos Ter certeza De tudo o que aconteceu De quem realmente De quem realmente Estava por trás Se são os que estão presos Se não são Por isso a importância Da CPMI do 8 de janeiro Independente de quem seja Eu acho que quem quebrou Tem que pagar Nós não podemos É deixar inocente na cadeia Então CPMI é fundamental E com fé em Deus Amanhã é o dia principal Com fé em Deus Amanhã abre a CPMI Eu estive lá no presídio Visitando Eu sei que tem pessoas Fui Parece ter pessoas inocentes lá Enquanto tiver um inocente Eu luto pela CPMI E como é que o senhor Lida lá com o governo hoje O senhor se considera Uma oposição ali ao governo hoje Como que é Eu sou oposição ao governo federal Mas uma oposição responsável Tudo aquilo que é bom para o país Eu voto a favor Tudo aquilo que é contra Os meus princípios E que é ruim para o país Obviamente é inegociável Nós não vamos aceitar Então o que for Legalização de aborto Ideologia de gênero Legalização de drogas Essas coisas Eu não vou votar a favor Pois o senhor já era contra Sempre fui contra E sempre continuarei sendo contra Eu acho que nós temos que pensar Na liberdade econômica Nós temos que pensar Na nossa nação Nas nossas famílias Então aí eu estou dentro Caso contrário É, eu acho assim Tipo Eu acho que tudo ao extremo é ruim Tanto esquerda ao extremo Ou direita ao extremo é ruim Só sobre o caso que teve aqui Do atentado de 20 tiros aqui Eu estava com a minha família Saindo do programa aqui Eu vi quando a caminhonete parou lá Ficou olhando, encarando a gente Eu e as crianças na rua Aí de madrugada o cara veio Deu 20 tiros aí E a gente sabe Onde que vai ser Mas infelizmente existe Dos dois lados Descobriu já quem foi que atirou? Ainda não descobriu Então a investigação está bem próxima Mas infelizmente é isso Para mim eu acho assim Não pode ser extremo Radical, extremo Sim, claro De um lado e de outro Para quebrar janela Quebrar vidro Quebrar prédio Tem que ser extremo Se não for Não quebra E agora Uma pergunta Que não quer calar Que vocês têm sido Falando bastante aqui Sobre se o senhor vai vir Como candidato A prefeita de Porto Velho Se tem intenção Pelas pesquisas Que foram feitas Segundo algumas pessoas O senhor e o meu amigo Léo Estão na frente Dessa pesquisa O que o senhor tem a dizer Sobre isso aí? Então essa pesquisa Ela aflorou muito isso Veio essa pesquisa Acho que foi terça-feira Da semana passada Que mostrou a gente Em primeiro lugar Na pesquisa Mas olha só Eu acabei de ser eleito Deputado federal 85.604 pessoas Votaram em mim Deram voto de confiança Para eu ser deputado federal Para eu fazer leis Que vão beneficiar Não só o estado de Rondônia Mas o país inteiro E é isso que eu estou fazendo Trabalhando Projetos de lei Muitos projetos já Batalhando lá em cima Não deixando passar Aqueles projetos ruins Que eu considero Que são ruins para a nação Passando projetos bons Aprovando projetos bons E propondo Projetos de lei também Então para isso Que eu fui eleito E é isso que eu estou fazendo Trabalhando intensamente Prefeitura não está Nos meus planos Prefeitura Não é para isso Que eu fui eleito Fui eleito para ser Deputado federal E é isso que eu estou fazendo Com muita propriedade Com muito carinho Atuando dia após dia Em Brasília E também aqui no estado De Rondônia Andando Não parei de andar Os municípios todos Procurando os problemas Para a gente poder resolver Trazer recursos Emendas Convênios de Brasília E também legislar Fazer esses projetos de lei Então para isso Que eu fui eleito Essa questão de ser Candidato a prefeito O pessoal está jogando Porque teve essa pesquisa aí Que me colocou em primeiro lugar Mas hoje Sou deputado federal Estou trabalhando Como deputado federal Vou continuar trabalhando Firmemente Que é para isso Que eu fui eleito E o que o eleitor Seu eleitor Pode esperar do senhor lá Pode esperar Uma pessoa que continua Trabalhando com muita honestidade Com muita seriedade Com muita transparência Incansavelmente Trabalhando em prol Do nosso povo de Rondônia E aprovando leis Que atingem não só Que beneficiam Não só a nossa população De Rondônia Mas do Brasil inteiro Então é isso gente Vamos ficando por aqui O programa foi muito show Conhecer Muito obrigado Eu sei que tem muita coisa Que você vai fazer Ainda lá Pela nossa querida Rondônia E eu espero que a gente Possa ali Estar acompanhando O seu trabalho Se for preciso cobrar Também vamos cobrar Mas acredito que vai vir Muita coisa boa Daquela gestão Que você vai fazer lá Rodrigo Muito obrigado Muito obrigado A todos TV Caboquinha Do site Rondônia ao vivo Jânio obrigado Um abraço a todos Fico muito feliz De ter estado aqui Com você hoje Nessa entrevista Magnífica Olha o tempo Passou rápido Quando a entrevista Quando a entrevista é boa A gente acaba passando rápido Quero agradecer Meu amigo Paulo Andreoli Natan que está aqui Com a gente também Você Rodrigo Quero agradecer A você que está nos assistindo Agradecer a todos Que vocês que votaram em mim Cada voto desse Será honrado Com muito trabalho honesto Transparente Intenso E quero pedir Que você que está nos assistindo Que acredita em Deus De vez em quando Faça uma oração por mim Coloca meu nome No seu livro de oração Doutor Fernando Márcio Para que a gente possa Ter essa proteção espiritual Cada vez mais forte E trazer cada vez mais Coisas boas para a Rondônia É isso meu amigo Tamo junto Obrigado meu irmão Valeu gente Até a próxima Fiquem com Deus Valeu A ponta é só fecha pro futuro A ponta é só fecha pro futuro Acende a poronga no escuro Na raiz da batida original Vem ae o caboclo digital Nativo navega na internet O DJ na picape faz scratch No vocal O sistema feudal está em xeque Show mu flash Show mu cross